Desacreditado por vários, é do chão que a gente começa Muitos ganham dos pais, e isso aprendi na favela Idealista riscando palavras, como um bom conto de fada Um conto real, Bronco, Sombento e Sorocaba Produção DJ W, é estouro, fé é louco, cachoeira Agora sou um enigma, tenta me decifrar Tô voltando, tô chegando, quero ver me segurar É que antes botava fogo, e agora tu vai gelar É que fala mal da gente, pode te complicar Pior que o lança de coco, que os meninos tá potente Se o lança gela teu pé, já nós deu subconsciente O bonde é dos Bronx, quero, quero ver bater de frente Vocês igual os outra gente, apenas diferente Modinhas querendo ser, a gente putz caralho Já tá de sacanagem, já tá desagradável Pode tentar copiar, que a gente é incomparável Se nasceu pra ser xerox, nunca vai ser admirável Naquele estilo favela, eu sou sujeito homem É da terra dos maloca, não tem moda que é Bronx O ditado é da favela, eu sou criado Bronx Se correr maloca, pega e se fica maloca come Naquele estilo favela, eu sou sujeito homem É da terra dos maloca, não tem moda que é Bronx O ditado é da favela, eu sou criado Bronx Se correr maloca, pega e se fica maloca come Naquele estilo favela, eu sou sujeito homem É da terra dos maloca, não tem moda que é Bronx O ditado é da favela, eu sou criado Bronx Se correr maloca, pega e se fica maloca come Naquele estilo favela, eu sou sujeito homem É da terra dos maloca, não tem moda que é Bronx O ditado é da favela, eu sou criado Bronx Se correr maloca, pega e se fica maloca come Se correr maloca, pega e se fica maloca come Agora sou um enigma, tenta me decifrar Tô voltando, tô chegando Quero ver me segurar É que antes botava fogo e agora tu vai gelar É que fala mal da gente, pode te complicar Pior que o lança de coco, que os meninos tá potente Se o lança gela teu pé, já nós deu subconsciente O bonde é dos Bronx, quero, quero ver bater de frente Vocês igual os outra gente, apenas de frente Modinhas querendo ser, a gente putz caralho Já tá de sacanagem, já tá desagradável Pode tentar copiar que a gente é incomparável Se nasceu pra ser xerox, nunca vai ser admirável Naquele estilo favela, eu sou sujeito homem É da terra dos maloca, não tem moda que é Bronx O ditado é da favela, eu sou criado Bronx Se correr maloca, pega e se ficar maloca come Naquele estilo favela, eu sou sujeito homem É da terra dos maloca, não tem moda que é Bronx O ditado é da favela, eu sou criado Bronx Se correr maloca, pega e se ficar maloca come Naquele estilo favela, eu sou sujeito homem É da terra dos maloca, não tem moda que é Bronx O ditado é da favela, eu sou criado Bronx Se correr maloca, pega e se ficar maloca come Naquele estilo favela, eu sou sujeito homem É da terra dos maloca, não tem moda que é Bronx O ditado é da favela, eu sou criado Bronx Se correr maloca, pega e se ficar maloca come Eu sou criado Bronx E aí Se correr maloca, pega e passwords E aí O ditado é da favela, eu sou do